E uma mãe de 63 anos foi presa em flagrante após ter dado uma facada no pescoço da filha, uma mulher de 43 anos. O caso aconteceu em Arasatuba. A mãe teria discutido com a filha duas vezes. Na primeira discussão, elas estavam em um depósito de bebidas, consumindo bebidas alcoólicas junto com o namorado da filha, quando se desentenderam e a mãe deixou o casal sozinho no local. No início da madrugada, o casal saiu do depósito e foi até a casa, onde a mãe estava junto com o namorado, e foi quando começou a segunda discussão. A mãe, irritada, foi até a cozinha, pegou uma faca e acertou o pescoço da filha. Os dois homens conseguiram separar a briga e não houve mais nenhum tipo de agressão. A PM foi acionada e a mãe foi levada até a delegacia e segue a disposição da justiça. O estado de saúde da filha é estável.